Você fica no monte, olhando as estrelas, o céu de Deus, contemplando que tudo estava no governo de Deus. Tem gente que não vai mais de monte, tem gente que não vive mais de vigília, tem gente que não ora mais, que vai perdendo, vai esfriando, chega na igreja e já está frio, e quando começa a aquecer, está lá de embora. Porque a gente esfria com esse mundo, mas na igreja, é o lugar de botar fogo na lenha de novo. Amém gente? Fique em pé. Vamos botar fogo na lenha de novo. Amém? Porque se a gente falar com Deus, Deus vai falar com a gente. Glória a Deus. Música é um negócio fantástico, né? Tanto é que no céu tinha um regente, só para a adoração a Deus. Tinha um regente, só para a adoração a Deus. Então vamos falar com Deus, amém? Amém? Vamos perguntar o que é que Deus quer da gente. Baixa sua beleza e ora a Deus. Talvez você não anda tendo muito tempo, talvez o seu tempo está muito curto. É trabalho, é casa, é serviço, é escola, é faculdade. Tem tantas atividades, tem tantas atividades que não sobra tempo de falar com Deus. Mas Deus quer falar com você. Música... Quantos podem orar? Levanta sua mão. Levanta sua voz. Levanta seu coração. Fala com Deus. Peça a Deus para visitar sua casa, sua vida. Peça a Deus para visitar seu trabalho, sua família, seus filhos. O Deus que toma conta da sua vida, seus negócios. O Deus que entende a luta, os sacrifícios, os dilemas, os conflitos. Ó Deus, tem misericórdia de mim. É como o cérebro que estava na porta da cidade. E quando viu Jesus passar, disse... Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó filho de Davi, olha para mim. Ó filho de Davi, eu preciso do Senhor. Me ajuda. Me dê graça, me dê força, me dê esperança. Renova minhas forças. Renova minha mente, meu coração, minha alma. Renova meu espírito. Acende aquela chebra de novo, meu coração. Me faz voltar a primeira noite buscar. Me leva pra debaixo da tua mão, os teus braços. Eu quero... Quero voltar... Quero ser aqui na bênção. Quero buscar Deus. Preciso de Deus. Fico fome de Deus. Sede de Deus. Eu preciso de Deus. Visita a minha alma. Visita o meu coração. Me visita, Deus. Visita a minha casa. Visita a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Visita a minha casa. Visita a minha vida. Visita o meu coração. Visita o meu trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É tranquilo com Deus É que está sozinho com Deus É preciso de Deus Glória a Deus Glória a Deus Vizinho da Deus Glória a Deus Vizinho da Deus Vamos por isso Valeu a Deus Bota a cruz, bota o meu, bota o meu Bota o meu Bota o meu, bota, o meu, bota o meu Bota o meu, bota o meu Bota o meu Glória a Deus Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem levantar sua mão e adorar a Deus? Deus te guia para você Vem, 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 Senhor, nós queremos renovar o altar, Senhor. Senhor, nós queremos renovar o altar do Senhor, eu preciso renovar o altar de Deus. Senhor, nós queremos renovar o altar do Senhor, nós queremos renovar o altar do Senhor. Senhor, nós queremos renovar o altar do Senhor, nós queremos renovar o altar do Senhor. Senhor, nós queremos renovar o altar do Senhor. Colocar fogo para a vontade de Deus Vamos tirar as cinzas E colocar o fogo Glória a Deus Vamos fazer um clamor Proclamar a Deus Amém, Deus É pra isso que você veio aqui Clamor de Deus Clamor de Deus Fala com Deus Senhor, eu quero Revolver as cinzas Mas quero colocar fogo nesse altar de novo Glória a Deus Glória a Deus Renova o altar do Senhor Glória a Deus Que a mão do céu E o remoto da Espírito, ó Deus Quebranta, meu Deus O nosso coração Perante o Senhor Porque o coração Quebrantado O trigo Não desprezará o Senhor Nos quebrantamos, ó Deus Diante do Senhor e da sua presença Quebrantamos, ó Deus Quebrantamos, ó Deus Nos ouvintes, baixe da tua poderosa mão, Jesus Quebrantamos, ó Deus Quebrantamos os nossos joelhos O Senhor Quebrantamos, ó Deus Quebrantamos, ó Deus Amor maior que eu jamais conheci Ele chama, chama e eu Receito o meu verso, o meu rio Amor que pode sentar Amor maior que eu jamais conheci Ele chama, chama e eu Cato o meu coração Amor maior que eu jamais conheci Ele chama, chama e eu Renova este lugar, renova o nosso coração Renova a nossa alma, nossa mente Renova o nosso canto superando o Senhor Renova os nossos fundos, ó Deus Renova Renova a nossa entrada, nossa saída Renova quando a gente chega neste lugar Renova a nossa família, nossos filhos Renova a nossa mente Traz o remorso do Senhor a cada dia sobre nós Que o Espírito do Senhor possa nos renovar a nossa vida Que a mão do Senhor nos renova e nos ressalva Que a graça do Senhor possa nos restaurar e curar Que os soldados pode lidar O Deus que renova, o Deus que restaura O Deus que capacita, o Deus que fortalece O Deus que a força é que não tem nenhum vigor O Deus que o Deus que Misturam Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá. Diga o fraco. Eu sou forte. Amém? Tem alguém perto de você aqui, meu santo. Eu sou forte. Diga o fraco. Eu sou forte. Deus fortalece. Deus renova. Deus restaura. Deus dá graça para suportar. Deus dá sabedoria. Diga o entendimento. Glória a Deus. Vou levantar nossa mão, graças a Deus. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Cuida da sua vida, cuida da sua família. Te dá o pão de cada dia. Glória a Deus. 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 O diabo é a nome de Jacó. O Deus que sai. O Deus das nossas vidas. O Deus que sufre as necessidades. O Deus que te guarda, que te protege, que te abençoa. O Deus que te renova, que te restaura. Nós louvamos a esse Deus, em nome de Jesus. Deus que perdoa. O Deus que ama. O Deus que abençoa. Glória a Deus. Salve de nós. Glória a Deus. 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 E este momento que vamos falar com os nossos pais Que o Senhor te almeja, nos guarde E o teu valor te abençoar E que o meu herança é mentido de nós A sua família E assim nós te agradecemos Porque a graça do Senhor Jesus O amor dos meus pais poderosos A comunhão e a consolação Seja por todos Em nome de Jesus Todos digo amém Amanhã estaremos aqui de novo Na partir das seis da tarde Em nome de Jesus Em todos os convidados Estar por hoje E eu creio que a mão dos Deus Estará sobre nós Em nome da vitória Que Deus nos abençoe É digno de Deus